OUH 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 Mais uma turma feira de micos adoramos às vezes às vezes não adoramos depende do mico se tem desgraça se tem sangue se tem humilhação se tem vergonha se tem sua autoestima sendo ARRUINADA se tem situações que causam Ansiedade crônica esses são bons mano esses são a bons e quer saber vocês ficam bulinando a espuma do meu microfone dizendo que ela está suja Pois, tá suja mesmo, mano Ok, isso daqui não é sujeira, mano Ela tá velha, ok? Vai ficar sem agora É isso que vocês queriam, turma-feira Chuya, olá, editores de turma Tudo bem com vocês? Depende, só se meu seu mico for bom, uau Esse mico eu não esqueço Deveria ser até proibido de ser contado Porque isso é ridículo, verganhoso E pode dar ruim Agora sim, tá tudo ótimo comigo, Chuya Mas vamos ver Bem, eu estava no auge dos meus 8 barra 9 anos de idade Em casa com a minha família Era um domingo tranquilo de muita alegria Era aniversário do meu Por que eu tô com a voz da Araci? Era aniversário do meu pai Ele usava um short estilo surfista Aqueles shorts de tecido estranho Que geralmente se usa quando vai à praia Ah, de tectel? Tipo, que fecha com velcro Aí você amarra a cordinha Esse short, eu tenho alguns Feios, mas eu tenho Eu toda inocente Vi que um dos bolsos do short do meu pai Estava um pouco cheio E achei que era a carteira dele Que vivia cheia de papel E alguns trocados O bolso de trás? Porque essas bermudas de tectel Não tem bolso em outro lugar Eu acho Ou tem aquelas tipo Tipo, na coxa, sabe? Enfim Eu idiota que sou Fui e abafei a mão em cima E disse Isso é o que? A carteira me dá dinheiro Era o pênis do seu pai Uau Luba, luba, luba Eu me equivoquei Infelizmente não era a carteira Onde eu coloquei a mão Eu coloquei a mão no peinto Do meu pai Ele me olhou com um olhar de reprovação E te tira a mão daí Caceta Provavelmente ele não lembra Porque foi há um bom tempo Como homem Devo dizer que nos lembramos sim De todas as pessoas Que afofam Nossas partes Que não é uma coisa que você simplesmente esquece No churrasco, mano Eu lembro Porque foi vergonhoso pra mim E traumatizante, talvez Mas é isso Obrigada pela atenção Fico imaginando o tamanho da mala do seu pai agora Muito obrigado pela imagem Vamos para o próximo mico Berrequita Ok Olá, Lubito Lá, Editores e Turmita Cês tão de boa? Escreve direito Antes de tudo, Luba não faz uma voz de enjoada pra mim Por favorzinho Uma voz de enjoada Voz de enjoada Essa é uma voz de enjoada Título Homem-Aranha Safado Música de suspense, Matheus O meu mico foi no ano passado Enquanto eu tava em um passeio da minha escola Em um parque aquático Até aí tudo bem Eu tava junto com os meus amigos E também tava o menino que eu gostava Mas eu era muito tímida com ele Ó A gente nem se falava direito Então teve um momento que eu quis ir no toboágua Então foi duas amigas E o meu crush Caminho pra fila E três ficaram no final do túnel do toboágua Depois que as minhas amigas já tinham descido Eu desci no meio do caminho Meu biquíni engatou no túnel Eu fiquei desesperada Aí eu meio que me segurei na lateral do túnel Pior P***a merda P***a merda Vai vim P***a merda Vai Vai Sabe quando uma mulher grávida vai parir trigêmeos? Não pode trancar o ca... Não pode trancar o caminho, mano Então vai Travou Dando uma de Homem-Aranha e tal Ah, por isso Homem-Aranha? Ok, tipo E fui subindo Tentando alcançar meu sutiã O sutiã ficou O sutiã ficou Eu achei que ele tinha engatado E você tinha parado Com o sutiã preso Então o sutiã ficou engatado lá em cima E você foi subindo no... Que... Tentando alcançar meu sutiã Só que no final Eu percebi que tinha outra pessoa descendo Porque provavelmente Essa pessoa achou que eu já tinha chegado no final É desesperar E adivinha quem era? Era ele E ele me empurrou E eu fui descendo junto com ele Eu fui rolando, mano KKKKK Quando eu cheguei no final o pessoal começou a rir Zoando que a gente tinha feito alguma coisa lá no tobogã Muito apertado né Eu preciso de espaço Informação desnecessária Eu fiquei com muita vergonha Todos da minha sala viram e aplaudiram Mentira KKK Eu vi o que você fez Resultado Fui correndo pro banheiro enquanto esperava minha amiga que tava na fila Pra descer no tobogã Pra tentar pegar o sutiã Foi isso 4444 beijos Menor que 3 Boas histórias Boas excelentes histórias Por enquanto Estou feliz mano Obrigado Obrigado turma feira Uau Quem diria E depois de micos parte mil Ainda teriam micos bons Incrível véi Amigo estou aqui Oi Turma do discord que está a ler Turma que está a ver Editores Um possível e existente convidado Papelões Iae nem le... Sim entendemos Tem muita gente aqui Só que eu tô sozinho ao mesmo tempo Olha a ironia Título Ah 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 Fest Ah Tá Tudo começou numa festa na casa de um amigo meu Eu tava bem Falando com algumas pessoas Comendo Mexendo no celular E comendo Você já mencionou comendo Até que um outro garoto que eu não conhecia Chamarei de empada Começou a dizer o quanto o adversariante era bom Educado E etc Mas tava todo mundo bem sério E eu pensei O que posso fazer para descontrair E o empada gaguejou Enquanto ele terminava a frase E eu pensei Essa é a hora Eu disse Gaguejou Perdeu a razão Eu nunca quis Criar ferramentas para o bullying Cara Muito bom Todos me encararam Com um olhar de desprezo Depois uma amiga me chamou Num canto E disse Ele é gago de verdade Ele nunca está com a razão Então, desculpa Eu fiquei envergonhado Pedi desculpas e me sentei num canto isolado Mas decidi melhor ligar para os meus pais E eu ir embora O melhor pra acontecer naquela hora Então é isso, mais uma vez, depois de décadas Obrigado por fingir que se importa Menor que três Ei, amigo, estou aqui, eu me importo, ok? Provavelmente menos do que você imagina, mas ainda assim eu me importo Muito obrigado pelo seu mico, véi Ai, ai Aê, loli, opa, ia, não sei o que é isso Mão potente Que depois do punho de ouro Nós temos o mão potente, ok? A mão potente, aliás, medo Olá, Luba, editores, pessoas a ver isto Vamos começar Eu tenho um amigo que sempre esteve junto a mim, confiável, palhaço, etc Sempre estivemos juntos na escola, na rua E até no trabalho da minha mãe Um dia eu e ele fomos para o trabalho da minha mãe Como mais um dia normal E sentamos num canto onde podíamos ter paz Não havia nada para fazer lá, além de futricar na internet Já pensei em três coisas diferentes para Luba Então era o que sempre fazíamos Mas desta vez ele tiveras a ideia de jirico de olhar Um anime indicado pelo nosso outro coleguinho otaku E o anime se chamava Onichichi Já de início pelo nome percebi que não era uma coisa boa Ei, não julgue o anime pelo título Nem sempre Então disse que era melhor terminarmos de assistir o que estávamos assistindo Mas teimoso do jeito que aquele guri é Eu apenas concordei Coloquei o troço no Google e cliquei na primeira coisa que me apareceu Ao começar parecia um anime normal Mas no meio o bagulhete ficou muito errado Era um enc... Hummm... Nível hard e eu odiei Porém queria saber como acabava E ele não dizia uma palavra Provavelmente estava gostando Depois que o anime acabou Eu deitado no colo dele Mateus O bingolinho, mano O bingolinho A cobra saiu da toca Mais para as coxas Coxas... Hummm... Olhei para cima e ele estava muito vermelho Queria tranquilizar ele e disse que não tinha com o que se preocupar Porque já tínhamos visto coisas desse tipo juntos antes Ok... Tá vendo, ó... Por que que eu não tenho um amigo... Pra ventar comigo, velho... Eu tô brincando Ele disse que não era por causa disso que estava vermelho E olho diretamente para o seu balagandã Que baga... Balangandã Por que que você olhou pro balangandã dele? E percebo que ele estava com uma ereção O pior é que era grande, velho... Barra leque Eu disse que ele tinha que parar ou se aliviar Ah, quê? Mas infelizmente o banheiro ficava no andar de baixo E ele não queria descer com o bagulhete duro Então eu disse para ele se aliviar ali mesmo Dito e feito Eu não quero terminar de ler, mano Que pornográfico isso Ele foi para o canto e virou para a parede Que? Blá, 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 blá E bem na hora a tia da limpeza entrou e viu a situação Toda santa vez que nós passamos por ela Ela chama ele de mão potente E me chama de intrometida Vaca Próximo, Mico Otara Ok, vem da Otara Ok Salve, salve, família Seguinte Certo dia eu fui convidada por um amigo Para ir em uma chácara na cidade vizinha Seria aniversário de alguém da família dele Eu fui Chegando lá eu não conheci absolutamente ninguém Exceto meu amigo Porém não foi difícil me enturmar com o pessoal da nossa idade que estava lá Papo vai, papo vem Havia um garoto com o cabelo raspado na zero E quando eu vi ele foi que a desgraça aconteceu Eu julgarei se é desgraça ou não Eu com meu senso de humor ridículo fui brincar e disse Ha 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 E essa cabeça raspada e saiu da Febem é A gente até sabe o que aconteceu mano A gente até sabe Ok, entre gagos e pessoas em tratamento de câncer Porque é provavelmente isso O que que Cara, vocês são horríveis Obrigado Febem pra quem não sabe Ok, a gente sabe o que é Febem Silêncio na roda E o garoto saiu e disse Eu tenho câncer Ha 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 Fiquei sem saber onde enfiar a cara E fui pegar refri Você superou isso muito rápido O menino falou do gago e foi embora Você riu do cara que tem câncer E foi pegar refri Matheus, a gente tá criando monstros Ana Cabrito Aquele, no retiro da igreja Eu tenho 11 anos Olá turma, editores, lubriscos e pets da turma Pets da turma, eu gostei dessa Ok Estava eu no retiro da igreja da minha avó É porque ela é um cabrito, entendeu? Peço perdão a todos Com minha amiga Estávamos no momento de almoço E logo depois de acabar de comer Eu tive o chamado da natureza Cocô, co Chamei minha amiga pra subir pro quarto comigo Era compartilhado Um para meninas e um para meninos Onde tinha o banheiro As outras pessoas ainda estavam no ambiente de almoço Então só estava eu e minha amiga lá Bom, termino de fazer meus trabalhos Cagar Cocô, cocô Olho pro lado e cadê o papel? O clássico Pedir pra minha amiga Pedir pra tia da limpeza Mais um rolo de papel higiênico Mas ela não sabia quem era a tia Ela não parava de rir E eu não sabia o que fazer Ela pegou uma calcinha e me deu Hã? Ela pegou uma calcinha e me deu Para eu limpar o cocô Olhei pro lado novamente Onde tem lixeira Puta merda, mano Pois é, não tinha Não é possível, mano Não é possível, mano Que azar, cara Que horrível Quando você olhou Você já tinha que ter visto Se tinha Se tinha Se tinha lixeira Também Mano, não tinha Chuveiro? Porque era um quarto, não era? O que você não tomou banho? Dá uma lavadinha Ok Já era No quarto tinha uma sacada Ah, não Você pegou uma calcinha de desconhecido Cara, era só tomar um banho Era só tomar um banho Você fez a pior escolha possível, mano Resolvemos jogar a calcinha lá de cima Não me pergunte o que deu na minha cabeça Eu duvido um pouco que você tenha usado a cabeça Pois bem A calcinha resolveu cair e enroscar no galho de uma árvore Que dava pra frente do quarto dos meninos Nosssss Todos adolescentes e gatinhos Tá, tá Eu e minha amiga não sabíamos que isso tinha acontecido Quando fomos descer novamente Tava tendo uma briga entre os meninos Sobre quem tinha cagado e jogado no quarto Eles acharam que tinha sido uma peça que pregaram neles Minha irmã apareceu e disse Mas é Hã? Mas essa calcinha é da Ana Sim A cretina me entregou Nunca mais fui na igreja Eu tinha até esquecido que era num f*** em retiro da igreja, mano Caralho Tá vendo irmã da Ana? Cabrito Vou te chamar de irmã cabrita Você acabou com a fé da menina, mano Tadinha Ai, cansei de fazer essa f*** Ai Aguiar Aguiar Oi Luba Editores e possíveis convidados Aliás, traz o Jean de volta Não quero Vou contar a história de um dos meus maiores micos na vida Gosto assim Gosto assim Bom, minha tia estava fazendo aniversário E eu tinha acabado de voltar da escola Mas pra não perder a parte da festa Minha mãe disse para eu tomar banho lá Que seria melhor Ok Chegando lá, minha tia me deu a toalha dela e tal Aí eu fui para o banho Mas Qual é a dificuldade de vocês só tomarem banho, mano? Qual é? Cara, parece cachorro no cio, mano Quer dizer, parece cachorro não castrado, mano Vê um negócio ereto Quer ver que é isso? Eu duvido que não seja Mas Como todo homem Bateu aquela Vontadezinha, né? De Agasalhar o croquete Eu não vou abrir a lista de novo Eu não vou abrir a lista de novo Subir o berimbau Sujar o carpete Sururu Tirar a manteiga do pão Ziripicar Que? Reger uma orquestra Pulsar o feião Matheus, essa lista é amaldiçoada Aí eu comecei, né? Mas, para minha infelicidade Meu priminho de sete anos Abriu a porta do banheiro E viu um pouco da cena Três meses depois Teve outra festa Dessa vez do meu primo mais velho E foi toda a família Aí o povo começou a conversar lá, né? E do nada Meu priminho brotou no meio E falou Gente Teve uma vez que eu fui entrar no banheiro E vi o Gabriel assim, ó E imitou os movimentos Exposto por um menino de sete anos, mano Todo mundo olhou pra mim Com aquela cara, né? E eu simplesmente fiquei calado Sem saber o que fazer Foi essa minha história, Lubisco Espero que goste Falou maior que quatro Muito bom, Gabriel Muito bom, Gabriel Muito Muito bom nada Ali, o que eu tô falando muito bom? O mico é bom A sua humilhação é boa Isso é bom Agora, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade, mano? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de não... Provar o mel? Produzir leitininho? Pescar na mão? Mexer na raquete Mexer na raquete Mexer a orelha do elfo Qual é a dificuldade de não fazer isso? Eu não estou fazendo isso agora Viu? Não é difícil Não, mano Vamos para o último mico dessa semana Show de bola Joinha Se inscreve Torne-se membro Show de... Patrícia Wolfe Eu vou parar Olá, Lubinha Editor Gatinhas E turma Aqui vai um dos meus Muitos micos O cadarço Bem, uns bons anos atrás É difícil Eu, minha mãe e meu ex Estávamos indo no shopping Indo ao cinema Já não lembro o filme Faz muito tempo Devia ter 18 barra 19 anos Minha mãe Ir à frente na escada rolante Depois Eu e por último meu ex Sabe? Não sei se é modinha Mas Ele não atava os cadarços Apenas metia dentro do tênis Hummm Na escada rolante Péssima ideia Péssima ideia Mas Naquele dia Correu mal O cadarço Ficou preso na escada rolante E ele não queria deixar o tênis lá E tentar tirar Simplesmente Deixou gente Acumulando atrás dele Eu gritando Para deixar a sapatilha Ele se agarrou A minha blusa Que rompeu todos os botões E nesse dia Não levava nada por baixo Fiquei nua Na frente de todo mundo Pela gente Oh, mano Ficar pelado Ficar pelado É tipo Ah É o pesadelo É o pesadelo Que todo Todo mundo Tem esse pesadelo Principalmente no colégio De estar pelado Na frente dos outros Nossa, mano Que vergonha Que vergonha E minha mãe Teve que me dar o casaco Que pareceu horas Eu imagino Conclusão Meu ex Fez o que eu pedi Saiu da escada E tirou a sapatilha Depois de sair todo mundo E fomos embora Sem ver o filme Tudo por causa Daquele idiota Beijos Menor que 3 Tá vendo Por isso que eu não gosto de ex Mano Ex até quando não era ex Estraga tudo Mano Olha aí Alho, velho Esquece do joinha De se inscrever De tornar-se um membro Pois ainda não temos uma cozinha Um beijo pra quem quiser Hello Hello